Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, tô fazendo um vlog aqui bem rapidinho pra mostrar pra vocês que os móveis estão instalados mostrar aí por alto um pouquinho dos móveis lembrando que eu fiz os móveis na Todesquine da Granja Viana eu deixo o link da loja aqui embaixo pra vocês eles fizeram um projeto do jeito que eu queria o Sandro mandou muito, aliás, falem com o Sandro porque ele é muito gente boa não tô fazendo jabá não, tá gente? eu paguei tudo certinho, mas quando um serviço é bacana, eu acho que independente de qualquer coisa vale a pena indicar e eu gostei de verdade bastante do serviço deles eles supriram assim, tudo que eu precisava e fizeram do jeito que eu queria e tudo certinho então eu deixo aqui embaixo o link pra vocês e eu vim rapidinho, gente eu vou começar a arrumar as coisas agora limpar e colocar as coisas no lugar depois eu faço um vídeo, se vocês quiserem mostrar um pouquinho de como eu vou organizar eu faço um vlogzinho e aí, por último, vem o tour pelo closet assim que terminar de instalar as coisas então ainda falta o espelho dali falta colocar a persiana e tem um gaveteiro ali mas eu não sei se eu vou esperar o gaveteiro também, né? porque senão vai demorar muito mas eu vou esperar só terminar essa parte assim pra mostrar tudo bonitinho e fazer um tour pelo closet bem bacana pra vocês esse é só uma prévia pra vocês verem como ficou o espaço só com os armários, tudo vazio ainda porque eu acho que é legal mostrar assim o antes então é isso se vocês quiserem acompanhar como ficaram os armários aqui no quarto é só continuar assistindo bom, gente então aqui desse lado aqui em cima tem um espaço na parte de cima tem aquele lado lá com cadê meu dedo? aqui com duas perteleiras que eu posso guardar caixa com coisas e tudo mais aqui tem um espaço aberto que eu ainda não sei ainda não sei como vão ficar a disposição das coisas na parte de baixo desse lado de cá é um pouco mais baixo é, mais alto aliás e lá é um pouco mais baixo lá eu vou deixar pra colocar casaco longo e coisa mais pesada que eu não uso tanto por ser na esquina e tal e aqui também ainda não sei embaixo tem o espaço de calça deixa eu ver se eu tô focando embaixo então aqui tem o espaço de calça e lá também tem duas perteleiras que eu posso colocar chinelo e guardar caixa também essas coisas então ali aquele canto ali vai ficar um pouco meio de canto da tralha, sabe? e aqui vão ficar minhas calças e tudo mais passando pra cá na parte de cima também opa na parte de cima também rola essas perteleiras que eu posso tipo, tem milhões de coisas que eu posso guardar ali aqui é a parte da sapateira então ó tem bastante perteleira que como vocês lembram eu falei que eu tinha uns 40 páginas de sapato pro cara dele fez essa parte toda de perteleira que vai ficar ótimo e aqui na parte de cima acho que eu vou guardar bolsas e tal nessas perteleiras de cá como vocês podem ver elas são um pouco mais espaçadas então vai até em cima e os espaços ali tem umas sobras de material e ela vai até embaixo então nessas perteleiras eu vou colocar camisetas e coisas que ficam dobradas aí na última ali eu coloco alguma coisa que não suje, né? porque eu não vou colocar roupa ali perto do chão mas então aqui vão ficar as camisetas e tal vindo para o lado de cá foca 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 fia peraí então vindo para o lado de cá aqui eu tenho o gaveteiro que é onde vão ficar roupa íntima pijama essas coisas todas por isso que eu não precisei de tanta gaveta porque as camisetas eu gosto de colocar dobradas assim expostas aí aqui eu tenho mais um espaço de cabideiro e mais uma parte em cima de maleiro e coisa pra edredom enfim vamos ver o que eu vou colocar ali só pra mostrar aqui um detalhe a mais pra vocês eu achei as gavetas muito boas elas são bem espaçosas ó bem mais espaçosas do que as gavetas do meu antigo armário então vai dar pra acomodar tudo maravilhosamente bem organizado e arrumadinho do jeito que eu gosto e aí então essa é uma visão geral de como ficou essa parte de armário dessa parede passando pro lado de cá gente não reparem a bagunça olha aqui minha mala acabei de chegar de viagem não precisa ainda porque eu vou arrumar tudo então eu mandei fazer essa bancada esse espaço em branco aqui ó em branco não né em cinza o computador não vai ficar aqui nesse quarto ele só tá aqui porque eu preciso editar os vlogs do opa desfocou ele só tá aqui porque eu preciso editar os vlogs do Rio de Janeiro então eu trouxe ele pra cá pra eu ir exportando e fazendo os vídeos enquanto eu tô arrumando e ouvindo uma musiquinha também mas nesse espaço aqui vai o espelho que aqui é a penteadeira e aí tá faltando um gaveteiro do lado de lá vai um gaveteiro igual a esse do lado de lá que eu acho que eles acabaram tipo esquecendo mas as gavetas ficaram muito boas são super espaçosas e elas abrem interiças e eu achei isso ótimo ainda tá sujo vou limpar agora então eu consigo abrir toda a gaveta isso é ótimo pra ter acesso aos produtos então eu adorei e tá tudo bagunçado porque eu tô começando a arrumar agora tá e aí aqui eu pedi pra fazer esses nichos pra colocar umas decorações e coisas assim e aí aqui vai nesse espaço todo vai o espelho ali em cima eu fiquei com esse espaço dessa prateleira que eu ainda vou pensar se vocês tiverem sugestões do que eu colocar ali em cima vocês me deixem aí embaixo nos comentários eu pensei em pote-retrato eu pensei em vasos mas enfim se vocês tiverem sugestões me deixem pra eu ter uma noção do que vocês acham que eu devo colocar ali na parte de cima aí aqui tem esses nichos que são pra colocar livros decoração e coisas legais assim pra dar um toque divertido também pra não ficar uma coisa só roupa e só coisas aqui nesse quarto sabe então eu fiz essa parte aqui de nichos minha iluminação tá aqui e aqui eu pedi pra fazer esse armarinho porque como eu vou é não vai dar pra abrir tudo como eu vou usar esse quarto vai ser meio que um estúdio também e tal eu pensei de guardar ali equipamento e coisas novas que chegam pra fotografar e deixar tudo arrumadinho sabe então provavelmente vai ficar ali e essa é a geral desse lado a bancada ficou bem grande eu adorei e depois eu mostro pra vocês tudo arrumadinho no tour pelo closet tudo certinho tá bom gente então foi isso um vídeo bem rapidinho só pra deixar vocês assim por dentro do que tá acontecendo eu espero que vocês tenham gostado aguardem o próximo vídeo que eu vou mostrar um pouquinho de organização de como foi arrumar tudo aqui vou fazer meio que um vlogzinho e aí como eu falei por último a gente faz o tour pelo closet assim tiver tudo pronto tá tô muito feliz e animado mas ao mesmo tempo confuso tipo sem saber por onde começar a arrumar mas vamos lá tem que começar logo porque não dá pra parar né então vamos arrumar isso tudo é isso então um beijo se tiver alguma dúvida deixe aí embaixo nos comentários e me ajudem também na questão lá da prateleira o que vocês acham que eu devo colocar lá e tudo mais tá bom um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo tchau